Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra trazer isso que vocês estão vendo na tela, um clássico aqui no PES 2019 que é entre o Brasil Legends contra a Argentina Legends, é isso aí, olha que da hora, eu tô com um Option File aqui muito legal no PES que é cheio de Legends, tem as seleções Legends e tem times Legends, eu ensinei a colocar esse Option File lá no meu canal, no canal do Encanador Chapado, eu vou deixar o link aí na descrição, vai ser o primeiro link aí pra você ver lá se você estiver interessado em utilizar esse Option File, mas eu vou mostrar aqui pra vocês uma partida entre, né, nada mais agora mesmo, menos do que Brasil e Argentina, só que com todos os melhores jogadores de todos os tempos, né, vou mostrar aqui rapidinho o time pra vocês, tá, o meio é só esse aí, ó, a gente tá jogando só com o Dida no gol, Michael pela lateral direita, Thiago Silva e Lúcio na zaga, Roberto Carlos pela esquerda, Edmilson de volante, Zico no meio, só isso, Ronaldinho, Gaúcho e Pelé aqui de meio atacante e no ataque, Rivaldo e Ronaldo, a gente ainda tem aqui na reserva, Tafarel, Ricardo Rocha, Rafa Jr., Cafu, Dunga, Gilberto Silva, Rivelino, Kaká, Adriano, Romário, Denilson, Neymar e Bebeto e Raí aqui no banco do banco, infelizmente o Bebeto e Raí não vão jogar nessa partida, mas do outro lado a gente também não tem nenhum time muito fraco não, tem Filol no gol, aí Alisson na zaga, Zanetti pela lateral direita, Pablo Sorim, aí Juan Pablo Sorim pela lateral esquerda, tem ali no meio de volante Cambiasso, no meio campo ali fazendo meio de ligação Verón e no meio atacante Riquelme e o ataque só Messi, Batistuta e Maradona, só isso, só Messi, Batistuta e Maradona, nada demais, timezinho fraco que a gente vai enfrentar e eles ainda tem aquele banco inteiro ali que tem ali, ó, D'Alessandro, Redondo, Simeone, Aymar, Mascherano, Crespo, Ortega e o Lopes ali também junto com o DeMichelles e o Caballero, não sei o que eles estão aí, mas tudo bem, vamos lá, é isso aí, e vamos pra partida pra gente jogar e ver se a gente consegue aqui trazer a vitória para a amarelinha. Então bora lá, estamos aqui, estamos no estádio do Alianza Lima, eu esqueci de mudar o estádio, eu sou burro, né, mas é no Alejandro, Vila Noiva, o Diego, não tem tempo de dar no Maracanã, né, mas tá aí, ó, o Pelé, Lúcio, né, eles não tem fácil, o Maicon esse aí, mas você consegue ver quem é quem, né, tem alguns que tem, né, o Dido, o Zico, o Thiago Silva, todos eles tem fácil, Maradona tem fácil, né, que são jogadores Legends, que tem mesmo aí no PES, né, no modo online lá, no MyClub, mas os outros que não tem fácil, que nem o Maicon, o Lúcio, o próprio Pelé, acabam, os caras que fazem, né, os caras que fazem só options files, acabam tentando deixar o mais próximo que eles conseguem, e na minha opinião conseguem deixar isso muito bem, viu, eles conseguem fazer isso muito bem, mas vamos lá, já que não vai mostrar, eu achei que ia mostrar a galera enfileirada ali, pra eu ir falando um por um, né, mas não vai mostrar, então vamos direto pra partida, vamos direto pra ação, e vamos jogar com o Ronaldo, o Ronaldo tá meio branco, né, agora que eu vi, Ronaldo Fenômeno está branco ali, vocês perceberam, mas é só isso que tá ali errado, vamos lá, depois dá pra gente arrumar, deixar ele um pouquinho mais moreno, ele acho que ficou um pouco, faltou ficar um pouco de tempo no sol, né, faz tempo que ele não vai pra lá, mas vamos lá, tô jogando no lendário, tá, dificuldade mais difícil aqui, então vamos tentar a vitória aí contra a CPU, ó lá, Ronaldinho Gaúcho, tá com a bola, tá lá, tá difícil aqui, tão pressionando bem aqui, vamos Ronaldinho, vamos Ronaldinho, toca ali no meio, pra ele, Rivaldo, Rivaldo, o jogador mais, é, como é que é que fala, é, que a galera mais, que jogava mais e que a galera menos pagava pau da história, temos aqui o Ronaldinho, tentou dar o drible, e foi, o Messi roubou a bola, mas a bola ainda é nossa, vamos lá, Zico recuperou, volta atrás, Ronaldinho pro Zico de volta, Pelé, que passe cagado, Zico, que passe cagado, e vamos lá, agora, aguenta que é pressão na Argentina, Messi voltando atrás, ó o Zanetti, o Zanetti, a Argentina tá jogando defensivo, que isso, Argentina, que isso, vai jogar no contra-ataque, Argentina, que isso, mas vamos lá, Ayala, e que passe horroroso, boa recuperação do Zico, olha a bolinha que o Zico meteu pro Ronaldo, vamos, sobrou ali, Rivaldo, vamos lá, Ronaldinho Gaúcho, fez o corte, foi interceptado, mas a bola ainda é nossa, Zico tá com ela, tocou embaixo pra ele, Pelé, ó lá, foi pra um lado, foi pro outro, caiu bem ali em cima, toca lá embaixo pro Michael, vamos, Michael, vamos, Michael, cruza na área, Michael, vai, Rivaldo, vai, Rivaldo, tira a zaga, ai, 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 vambora, Maraduena, meu Deus, tem que cuidar, Batistuta, tocou mais atrás, Juan Verón, Filó, goleiro, balão pra frente, aqui é nosso, hein, aqui é nosso, hein, Lúcio, não, Batistuta pegou bem, Michael, boa atirada do Michael, o Michael parece ser um monstro aqui, hein, o Michael parece ser um monstro aqui, vamos lá, boa, pro Pelé, boa Pelé pro Zico, já pensou, mano, você tem um time que o Pelé toca pro Zico, o Zico toca pro Pelé, depois o Pelé e o Zico tocam pro Ronaldo, pro Ronaldinho, meu Deus, que sonho, né, que sonho, que bom que os videogames conseguem fazer isso pra gente, né, vamos lá, Roberto Carlos, Ronaldinho, tentou o drible, o cambiaço, chegou mais, a bola escapou, boa, Ronaldinho, tirou do Messi, mostrou quem é melhor, boa, Ronaldinho, que tapa pro Pelé, chuta Pelé, chuta daí, Pelé, pega, Filol, é escanteio, vamos lá, a gente tá mais no ataque, a gente tá mais no ataque, o Ronaldinho mostrou pro Messi ali quem é que manda, falou, eu que te dei tua primeira assistência, seu merda, é eu que tô aqui, eu que sou mais craque que você, e vamos lá, tem essa linha na frente da tela, acho que é o cabo da, é o cabo, é o cabo de energia, sei lá, que pô é essa, vamos lá, cobrando aqui o escanteio, Ronaldinho Gaúcho, botou bem pra ele, Rivaldo, aí, aí, a bola deu uma, deu só uma resvalada, mas vamos lá, Gabriel Batistuta, eu quero atrás ali pro Samuel, Samuel tocou no meio pro Riquelme, vamos lá, Javier Zanetti também jogava muito, Zanetti era foda, jogador classudo, jogador de terno, voltou atrás, Zanetti tentou o lançamento na frente pro Riquelme, Zico, Zico, anãozinho foi lá e tirou a bola de cabeça, espetacular, e o Ronaldinho dá esse passe, meu Deus do céu, hein, meu Ronaldo, que passe mais calhorda pro Ronaldinho Gaúcho, vamos embora, foi lá, tentou, opa, ó a cagada, normal, né, zaga da Argentina fazendo cagada é coisa normal, vamos lá, Ronald tá com ela, foi pra dentro, foi pra dentro, foi pra dentro, tentou o drible, aí, 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 ele conseguiu o drible, mas chutaram a perna dele, né, mas tá bom, vamos lá, escantei, mais uma chance, tem que botar no Rivaldo, que é o jogador mais alto, o resto do nosso time não cabeceia muito bem, dessa vez comprou mal, comprou mal o Ronaldinho, boa, pro Zico, não, opa, passou reto, vai Thiago Silva, vai na bola, tocou bem pro Michael, fez a puxada, boa, Michael, aquele cruzamento pro Ronaldo, fenômeno, e é gol do fenômeno branco, tá lá, o passe de calcanha do Thiago Silva pro Michael, o Michael limpou aqui o Sorin, cruzou bonito ali embaixo a altura, ele sabe que o Ronaldo não cabeceia bem, então ele cruzou embaixo pro Ronaldo pegar de primeira, pegou bem demais de primeira o Ronaldo, com essa bola de capotão, e mandou pro fundo da rede, tá lá, 1x0, e é nosso, hein, por enquanto é nosso, chupa a Argentina, vamos lá, vamos lá, vamos pra cima, vamos conquistar a vitória, até agora é nóis, tá indo lá, Lionel Pers, e aqui, ó, tem que cuidar, porque os caras são, os caras não são bobos não, né, tem jogador de alto nível aí do outro lado também, né, a gente é Brasil, então a gente, né, tá acostumado a ser melhor que todo mundo, mas vamos lá, temos que tomar cuidado, tá vindo aqui, Verão, vindo pra cima, vai lá, Edmilson, vamos lá, Edmilson, eu acho que podia ter colocado outros volantes aqui, mas tudo bem, o Edmilson é bom, vamos lá, Pelé, boa, Michael, soltou bem ali pro Rivaldo, vamos lá, Rivaldo, vamos lá, Rivaldo tentou dar o elástico, não deu certo, o Samuel pegou, mas Michael pra fazer a sobra de novo, vamos lá, Michael, mais um cruzamento, Michael, não, segura, cruzou, de novo por baixo, dessa vez a zaga tava atenta, dessa vez a zaga tava atenta, aqui é, Michael e cruzamento é outro nível, né, Ronaldinho, cobrou bem, vai Edmilson, vamos lá, Zico, vamos lá, Zico, vem o Messi, saiu bem o Zico do Messi, ai, o Ayala tirou muito bem, vamos lá, primeiro tempo é nosso, primeiro tempo é nosso, como sempre, quem fez gol, Ronaldo Fenômeno, rapaziada, Ronaldo Fenômeno, mas eu vou fazer uma coisa pra ficar divertido, eu vou fazer umas substituições aqui, a gente já jogou o primeiro tempo com o Rivaldo, é que tem muita gente boa no banco, então a gente precisa trocar, então vou botar o Cafu aqui no lugar do Michael, vou tirar o Rivaldo e vou botar aqui o Adriano, vou tirar o Ronaldo e vou botar o Romário, tá, esse vai ser aqui a nossa outra dupla de ataque, Romário e Adriano, podia ter botado o Romário e o Bebeto? Podia, mas o Bebeto é meio ruim, vou ser sincero com vocês, tá, então tá aí, vamos também tirar aqui o Edmilson, botar o Gilberto Silva, e vamos tirar Zico, colocar Rivelino, e o Kaká não precisa entrar, o Kaká é meia boca, e é, tá, tá farelo, tá farelo no lugar do Dida, não, falta só um reserva, então vou botar, vou botar o Denilson, vou botar o Denilson no lugar do Ronaldinho Gaúcho aqui, é, e daí eu vou abrir mais o Denilson um pouquinho aqui pela ponta, para ele jogar de meia esquerda aqui, deixar o Pelé, né, tem que deixar o Pelé, e é isso aí, vamos fazer todas as substituições aqui, para a gente, né, testar os jogadores, é mais legal assim, né, já que não tá valendo nada, né, tá valendo apenas orgulho da seleção Canarinho, então vamos para cima, agora Romário e Adriano, hein, Cafu entrou ali também, temos ali o Denilson, aí Denilson show, vai entrar no segundo tempo para fazer graça, e vamos lá, olha lá, Romário, tá com ela, já veio bem ali o baixinho, bola aqui para o Denilson, e o Denilson, ele tá apresentando muito para a Renata Fan, ele tá ficando desatento, tá pensando na Renata Fan, nas pernona dela, não dá, não dá, vamos lá, para cima, tocando bem ali, Riquelme, gira a bola, Rivelino tentou em cima, não deu certo, vamos lá, Denilson, é o Messi, cuida ali, chegou bem, ó o Messi, ó lá, eles estão vindo para cima, Lúcio, tranquilo, tranquilo, Roberto Carlos, acorda, opa, isso aí, Rivelino, passa, Denilson, vamos, Denilson, vamos, Denilson, vamos ver se o Denilson dá drible, vamos ver se o Denilson dá drible, imagina que ele vai dar drible, imagina que ele vai dar drible, olha o elástico, olha o elástico do Denilson, olha o elástico do Denilson, olha, entrou mal, hein, Adriano, era para você ter feito ali a parede no primeiro lugar, não era, eles passam nunca que ia chegar lá, mas vamos lá, indo para cima, Verón, Sorin, Maraduena, agora a Argentina não fez nada no ataque, hein, esse trio aí, Maradona, Messi, Batustuta, não está com nada, hein, não está com nada mais, agora, olha lá, eles mudaram, mudaram a opção ali e estão indo para o ataque, olha o Sorin fazendo cagada, hein, por isso que foi demitido a ESPN, Sorin, vamos para cima, vamos lá, ih, caramba, Samuel deitou no Adriano, hein, lá vem eles, Batustuta, cuida Lúcio, cuida Lúcio, que tapa, que tapa, o Batustuta tirou bem ali, Roberto Carlos, tranquilo, tranquilo, mas a bola não sobra no meio, vamos embora, Batustuta de novo, joga muito o Batustuta, tem que cuidar, Verón, para o Messi, olha essa levantadinha, o Batustuta, cê é louco, o cara deu um vôleio da entrada da área, passou perto, hein, para o lance que foi, passou perto, não passou tão perto assim, mas para o lance que foi, para dar um vôleio dali, passou perto, convenhamos, convenhamos, assustou o Dida, ele olhou para a bola, então, ó, é perigoso, é perigoso, vamos lá, dá o chutão lá no Adriano, que acho difícil ele perder no alto aqui para o Samuel, na verdade, os dois perderam, né, mas tudo bem, vamos embora, vamos lá, Ayala com ela, para Ners, Ners toca atrás para cambiaço, boa, veio bem aqui o Gilberto Silva, o Gilberto Silva joga bem, hein, vamos lá, Adriano, boa para o Rivelino, vai, Rivelino, corre, corre, puta merda, Rivelino é meio lento, jogou em cima, Thiago Silva ganha aqui, meu, Batustuta é bom ali no alto, Roberto Carlos, que interceptação, boa, vamos, Denilson, show, Rivelino, boa, deu certo, vamos, Rivelino, levanta o Rivelino, está meio defasado aqui, Roberto Carlos, está com ela, está com ela, solta ali no Denilson, vai, Denilson, puta merda, chegou bem ali, o meio campo para fazer o corte, eu nem sei quem era, quem era, olha aí, saindo o verão, entrando o Redondo, agora a gente vai ficar, perderam qualidade, mas ganharam defesa, né, cara, vamos lá, vamos lá, o Redondo ainda tem qualidade para caramba, né, mas, é, mas o verão é mais, vamos vermos, está ali, roubou a bola, Rivelino, Rivelino não entrou bem, Rivelino não entrou bem, deu contra-ataque ali para o Maradona, vamos lá, Prostituta está com ela, estou com a bola bem, veio aqui, Messi, foi lá, fez o corte, olha a bola, tranquilo, Lúcio, Lúcio, boa, Lúcio, sai jogando com o Rivelino, vamos lá, Rivelino, cala na minha boca, é, não está dando, o Rivelino não está bem, não entrou bem, infelizmente está danificando aqui o nosso time, ó, complicação, Gida, que defesa, o Batistuta está, ele quer deixar o dele, mano, ele quer deixar o dele, vamos lá, mano, Thiago Silva, boa, olha só, cobrança de escanteio ensaiada, olha essa bola, deixa o Batistuta aqui dentro, não, isso aí, boa, boa, Thiago Silva, Pelé, aguentou bem ali, quem veio roubar a bola, é o D'Alessandro, acho que é o D'Alessandro, ih, mal o Pelé, ih, mal o Pelé, ó o Pelé, ó a bola que ele vai meter aqui para o Romário, vai Romário, vai Romário, vai Romário, vamos Romário, fez a puxadinha, fez outra puxadinha, puxou bem, vai bater, colocado o Padriano, bateu o Padriano, pega, filó, que defesa, o Romário, essa bola é na caixa do Romário, pode ter certeza, pode ter certeza, tirou bem o Samuel, sobrou o Padriano, e ó o Filó, que defesa, ele deixou o braço, ele deixou, defesasse, quem cobra aqui é o Denilson, não, né, é o Rivelino, Rivelino, isso, vamos lá, Rivelino, isso tem que fazer bem, está mal no jogo, mas vamos lá, vamos lá, consegue aqui a sua assistência, não cruzou muito bem não, vou ser sincero, mas vamos lá, ainda temos que defender, Batistuta, jogou no meio ali, pro Redondo, olha o passe do Redondo, puta merda, só porque que eu falei, por que que eu fui falar, por que que eu fui falar que o Redondo não traz qualidade, claro que traz, olha o passe que o Redondo deu pra Batistuta, que absurdo esse passe, meu Deus do céu, calou a minha boca, calou a minha boca o Redondo, eu falei, não, o Verão é melhor, o Redondo tem qualidade, mas o Verão tem mais, né, convenhamos, olha isso, que bola incrível, que bola incrível, e aí o Batistuta não vai perder, né, puta merda, vamos lá, time, vamos lá, é hora, é hora, botei o time pra cima, vamos, o Rivelino tem que acordar agora, Rivelino, tem que acordar, o Pelé também está meio sumido, vamos, boa, olha o troca de passe, boa, Adriano, vai, vai, Adriano, vai, Adriano, que bola é essa, vai, Adriano, vai, Adriano, vai, Adriano, Filol, não acredito, não acredito, vai, Romário, vai, Romário, vai, Romário, puta merda, não acredito, vai acabar empatado esse jogo, não, vambora, luz, putz, ai, 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 vamos para a prorrogation, vamos para a prorrogation, que o jogo está feio, cara, o jogo está feio é porque a Argentina está melhor, a gente chegou bem ali, tentou fazer o gol com o Adriano, o Filol está defendendo bem demais, cara, vamos, Pelé, perdeu para o Sorim, Pelé, aí não dá, né, aí não dá, olha o Batista no meio de novo, vamos lá, time, chegando, boa, Roberto Carlos, sai tocando, isso, girou bem o Gilberto Silva, vamos, Cafu, toca lá, para o Pelé, vai, Pelé, bola para o Rivelino, boa, que jogada, que jogada, vai, Pelé, vai, Pelé, vai, Pelé, vai, Pelé, vai, Pelé, não deu certo, deixa, eu quero, eu quero, eu quero, Cafu, isso, vamos, Cafu, volta para o Pelé, vamos, Pelé, vamos, aparece alguém aqui no meio, olha o buraco que tem lá no meio, gente, Cafu, volta para o Pelé, tocando a bola, isso, Rivelino, vamos, Rivelino, vamos, Rivelino, puta merda, Rivelino, toca rápido essa bola, foi falta, tá bom, tá bom, foi falta, vamos fingir que você fez de propósito, você não conseguiu por causa da falta, vamos lá, vamos lá, quem bate, quem bate, quem bate é o Rivelino, quem bate é o Rivelino, mas aqui está muito longe, aqui está muito longe, eu vou rolar ali para o Adriano, vem, 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 que é isso, o Rivelino, Rivelino ou Roberto Carlos, vamos lá, tudo bem, Adriano, boa, Adriano, que é isso, toca com a esquerda, você é canhoto, ai meu Deus do céu, vai, deixa, bola nossa, tá bom, joga ali Gilberto Silva, às vezes veio o domínio, girou bem, ai Lúcio, não Lúcio, para o cambiaço não, vamos, chega junto, isso, que bom que era o cambiaço, não foi falta isso aí não, isso aí não foi falta não, seu juiz, foi na bola, é, tá, foi falta, vamos lá, vamos lá, é a cobrança, tem Maradona e Messi, tem Maradona e Messi, ai, 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 tira, cara, achei que ia tomar o gol, eu caí ali, me enganaram bonito ali, vamos lá, ainda tem tempo, Adriano, boa bola aqui para o Rivelino, que é isso, juiz, você acaba o jogo no contra-ataque, juiz, você é um palhaço, esse juiz é um palhaço, estou te dizendo, é um palhaço esse juiz, que sacanagem, vamos lá, temos mais um tempo, temos 15 minutos para não ir para os pênaltis, vamos embora, tudo bem que nos pênaltis a gente tem Dida, né, Rivelino, olha lá embaixo passando bem, vamos o Denilson, vamos o Denilson, um show, opa, opa, juiz, ae, dá a falta, eu estava, meu Deus do céu, falta a fé em cima do Denilson, deu, você viu, ele deu só um toquinho por cima do Zanetti, o Zanetti ficou vendido, olha lá o Denilson, olha a classe, nossa senhora, passaram o sarrafo, e aqui a gente tem, hein, aqui a gente tem Rivelino, hein, Rivelino bate bem falta, vamos tentar bater com ele, vamos lá, botar lá, botar aquela curva, aquela curva que você é conhecido, Rivelino, vamos lá, vamos lá, bateu, não foi muito bem não, viu, não foi muito bem, tudo bem que era uma posição difícil, mas faltou, a bola não desceu, né, ela foi e ficou, mas tá bom, tá bom, Rivelino, é, o Rivelino não, não está conduzendo com o que ele pode apresentar, né, ele tá, deu uma decaída aí, não sei o que aconteceu, se ele tá, teve algum problema familiar, tá triste, vamos lá, nossa, que tapa feio, hein, Romário, vamos embora, o jogo tá chegando ao seu final, não podemos vacilar, cuida, vai, eles querem o Messi ali, olha só, olha o meio lá, vai lá, vai lá, Thiago Silva, boa, Thiago Silva, boa, isso aí, temos que segurar agora, o que que ele tá dando, o que que ele tá dando, o que que ele tá dando, ele tá dando falta nisso aqui, esse juiz é um bandido, esse juiz é um bandido, acaba o nosso jogo no contra-ataque, valeu, Lúcio, que tirada, e ainda me dá, ah, vá, merda, que bandido é esse juiz, mano, vamos lá, cruzamento na área, Maradona, vai, Thiago Silva, vai, tranquilo, boa, Dida, vamos lá, vamos lá, recuperando, cadê alguém aberto aqui, mano, vai lá, Dida, boa, Roberto Carlos, boa, vai, Denilson, vai, Denilson, meu Deus, o Denilson tá preguiçoso, o que é isso, Denilson, será mais rápido que isso, Thiago Silva, cuidou, é o Messi, vai, Roberto Carlos, boa, tirada, não vai me dar falta aqui também, né, juiz, vamos, Lúcio, ai, meu Deus, passou o redondo, vai, chega junto, meu Deus do céu, fecha, vai, Lúcio, meu Deus, tira, Thiago Silva, tira daqui, Roberto Carlos, isso, vai, Denilson, vai, Denilson, puta merda, pênaltis, a gente vai pros pênaltis, não acredito, não acredito, que coisa, e vamos lá, hein, puta merda, nossa senhora, tirando os caras que batem bem, ferrou, né, quem vai fechar, vou deixar o Rivelino pra fechar, vamos deixar ele pra decidir, é isso aí, vamos bater assim mesmo, e é a hora, é a hora da verdade, é a hora da verdade, quem vai ser o campeão aqui desse duelo, Argentina Legends, contra Brasil Legends, Romário, aí, com seu brinquinho, vai abrir a cobrança de penalidades, vamos lá, a estendida, a estendida no gol, isso é uma coisa boa, vamos lá, Romário, vamos lá, vamos bater aqui, vamos lá, Romário, vamos lá, Romário, vamos lá, Romário, bateu, não bateu muito bem, mas, goleiro pra um lado, bola, pô, tá bom, vamos lá, Dida, vamos lá, Dida, é o Maradona, o Maradona vai bater cruzado, o Maradona vai bater, não bateu cruzado, não bateu cruzado, que porcaria, vamos lá, Adriano, Adriano é pra encher o pé, hein, Adriano, Adriano vai encher o pé cruzado, vai, enche o pé, Adriano, enche o pé, Adriano, isso, isso, não bateu também muito bem não, mas tá bom, Lionel Messi, é a chance agora, vamos lá, Dida, vamos lá, Dida, conto com você, vamos lá, isso aí, bate palminha, bate palminha, foi Messi, foi Messi, Dida neles, Dida neles, desagarrou o pênalti do Messi, chupa filó, ele passou ainda, passou, chupa filó, chupa filó, com o Roberto Carlos, vamos tentar bater lá no ângulo, cara, vou tentar bater lá no ângulo com o Roberto Carlos, vamos lá, Roberto Carlos, vamos lá, Roberto Carlos, que batida, indefensável, indefensável, agora é o Batistuta, se preparou, é o Dida, nossa, muita classe do Batistuta, muita classe, mas vamos lá, é só não errar, Pelé, vamos Pelé, vamos Pelé, com o Pelé, eu vou bater com classe, eu vou bater com classe, eu vou bater lá, colocadinho, colocadinho Pelé, colocadinho, não acredito, não acredito, quem perdeu o primeiro foi o Pelé, não acredito, e é o D'Alessandro, e é o D'Aless, é o Rivelino agora, meu Deus do céu, não pode ser verdade, vamos lá, Rivelino, lá, com classe também, vamos lá, Rivelino, você é foda, você é foda, Rivelino, tá de sacanagem, você tá de sacanagem, que isso aconteceu, e quem vai fechar é o Redondo, não, 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 não pode ser, não pode ser, vamos lá, D'Alessandro, tem que esperar ele bater, tem que esperar ele bater, D'Alessandro, toma Redondo, agora é Denilson, agora é Denilson Show, vamos lá, Denilson Show, vamos lá, Denilson Show, é hora de fazer, é hora de fazer, fez, Denilson Show é o nome dele, boa, boa, vamos lá, D'Alessandro, só agarrar o do cambiaço, só agarrar o do cambiaço, pegou, D'Alessandro, 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 por hoje, tá, eu espero que vocês tenham gostado, muito legal, pô, imagina, só jogando essa partida aqui, eu já me diverti pra caramba, imagina você jogando com seus amigos, você fazer um mini campeonatinho aí, com esses elencos, é muito divertido, é uma parada muito legal, e eu espero que vocês tenham gostado aqui também desse vídeo, beleza? No mais é isso aí, por favor não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente aqui na divulgação deste vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal da Joinville Games, de seguir as nossas redes sociais, pra você não perder nada que a gente posta lá, e também de você acompanhar os outros vídeos que a gente posta aqui no canal da Joinville Games, beleza? No mais é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... WOOOOO!